As transmissões sempre começam comigo falando alguma coisa aleatória, que eu estava falando assim e começa a transmissão, então... Então, e começou de novo, pode falar. Ok, então, boa tarde a todos, obrigada pela presença, hoje vamos ter uma palestra, de nossa convidada, professora, professora, sim, doutora Patrícia Spinelli, ela fez a graduação aqui na URGS e também no mestrado, e o doutorado em astrofísica na Ludwig Maximilians Universitat, no Max Planck, na Alemanha. Ela realizou um pós-doutorado no IAG, a experiência científica em lentes gravitacionais fracas, como elogia e astrofísica extragaláctica, mas hoje ela vai nos falar da sua outra área de pesquisa, que é a área de divulgação de ciências, em especial astronomia. Ela participa de muitos projetos bem legais sobre divulgação científica, e é membro fundador do programa Galileo Móvel, atualmente pesquisadora titular do Museu de Astronomia e Ciências Afins, o MAST, coordenadora adjunta externa do curso de pós-graduação em divulgação e popularização da ciência, e professora do mestrado em divulgação da ciência da tecnologia e da saúde, ambos do Fiocruz, MAST, Jardim Botânico, Casa da Ciência, CISERGES. E também a coordenadora brasileira do Português Language Expertise Center of Astronomy for Development, da União Internacional de Astronomia, desde 2015. Então, Patrícia, muito obrigada pelo convite, estamos muito empolgados com o assunto que tu vai falar para nós, e podes começar quando quiseres. Obrigada, Alejandra, Marina, também, muito obrigada pelo convite, e, bom, queria começar agradecendo, né, claro, a presença de todo mundo, todos, todas e todes que estão aqui, e falar que é sempre bom, né, retornar à URGS, que, na verdade, foi onde eu me formei, né, onde fiz minha graduação e meu mestrado, com a orientação da Thaisa, então, a URGS sempre, na verdade, é uma referência, né, tem tudo a ver com a minha origem, com a minha formação, né, que eu sou gaúcha, sou de Caxias do Sul, então, tem muito a ver com a minha trajetória formativa, tenho exemplos incríveis, né, de professores e professoras do departamento, e colegas, né, colegas que eu encontrei enquanto eu estive na URGS e que trabalham até hoje, né, na verdade, com esses colegas. Então, muito, eu fico muito feliz, na verdade, de voltar, né. E aí, hoje, eu vou falar de uma pesquisa, que, inclusive, eu realizei junto com o Eduardo Penteado, que é meu, foi meu colega, né, na URGS, sobre a ação dos divulgadores de astronomia durante o período de pandemia, e eu fiz essa apresentação, na verdade, também na reunião da SAB, então, até já peço desculpa se vocês assistiram lá, porque é a mesma apresentação, mas, de uma certa forma, o tempo era curtíssimo, né, eram 10 minutos, e aí, aqui, eu quero entrar em mais detalhamento sobre algumas questões, quero trazer algumas reflexões que eu não consigo fazer lá. E aí, eu também vou começar falando, né, que está um pouco misturado, a minha palestra está um pouco em inglês, um pouco em português, porque, na verdade, a pesquisa que a gente conduziu, ela foi feita toda em português, né, porque ela foi feita no contexto brasileiro, mas nós escrevemos essa pesquisa, né, enviamos para uma publicação acadêmica, que é na língua inglesa, então, a gente traduziu tudo para o inglês, então, eu fiz, na verdade, os slides de acordo com a nossa publicação, que eu vou mencionar para vocês, os slides estão em inglês, mas a pesquisa foi em português, e eu também vou estar falando em português, então, eu espero que não fique muito complicado, acho que vocês podem treinar o inglês, né, lendo os slides, mas eu vou falar em português. Então, eu vou primeiro começar compartilhando, né, a minha apresentação com vocês. e a Alejandra me contou um pouquinho, né, de como que vocês têm feito esses seminários, que depois tem as perguntas no final, mas ao longo da minha apresentação, eu também quero fazer umas perguntas a vocês, tá, para a gente também, a gente pode fazer de forma mais dinâmica, e aí, quem se sente à vontade, quiser escrever no chat, eu também vou olhando aqui e posso fazer alguns comentários, tá. Então, o título, né, do nosso trabalho é O que fazer em tempos extremos, né, uma análise sobre a comunidade de divulgadores de astronomia no Brasil durante o período da pandemia. Então, essa pesquisa, na verdade, foi liderada pelo Eduardo Penteado, que ele ocupa hoje uma posição no escritório de educação, né, da União Internacional de Astronomia, mas ele também, ele é um dos coordenadores brasileiros do escritório de divulgação da IAU aqui no Brasil. Então, tem uma equipe, né, de pessoas que está trabalhando com ele. Eu não faço parte dessa equipe, mas eles me convidaram, na verdade, para fazer parte desse estudo. Eu fiquei muito feliz, na verdade, de fazer parte desse estudo, mas esse estudo, na verdade, foi, né, então, coordenado aí pelo Eduardo e pelo NOC Brasil. E ele é um estudo que vai ser publicado até o final do ano no CAP, que é o jornal, né, de comunicação científica da União Astronômica Internacional. Então, assim, eu vou primeiro fazer um panorama, né, da questão da divulgação científica, até num período pré-pandemia, e depois, então, eu vou propriamente entrar nessa pesquisa que nós realizamos, né, essa pesquisa com as suas motivações, qual foi, como que a gente abordou a comunidade, né, de divulgadores de astronomia, quais foram os resultados, e depois eu queria fazer umas considerações finais, tá? Então, essa é mais ou menos a estrutura. E aí, então, eu queria começar, na verdade, né, falando desse período pré-pandemia, tá? Hoje em dia, as nossas vidas, elas mudaram um tanto, né, faz praticamente dois anos que nós estamos isolados, né, fazendo tudo remotamente, né, sobretudo nós, da comunidade acadêmica, nós continuamos remotamente, acho que, de certa forma, temos esse privilégio de ainda estarmos, né, podendo ficar dentro de casa, protegidos, mas, às vezes, fica até difícil de lembrar como é que era antes, né? Parece que tudo ficou muito ruim e que esse muito ruim começou junto com a pandemia. E, na verdade, pelo menos no que diz respeito ao sistema de ciência e tecnologia, ele já vem sendo desmontado há algum tempo, tá? Então, desde 2016, a gente pode falar mais especificamente, né, a gente teve grandes cortes em ciência e tecnologia, eu não sei se vocês se lembram também que foi nesse ano que o Ministério da Ciência e Tecnologia se fundiu ao Ministério das Comunicações, perdeu muito, muita verba, né? Então, assim, o nosso desmonte, ele não é de hoje, mas, assim, notoriedade mesmo, assim, acho que 2016 foi um marco, né, do que foi acontecendo e de políticas de destruição que parece que persistem, né? Então, em 2016, por exemplo, nós, em resposta a esses cortes, a gente se uniu, né, àquele movimento internacional da Marcha da Ciência que estava acontecendo no mundo inteiro e aí fizemos, na verdade, foi um momento importante em que os cientistas foram às ruas, né? Na verdade, em abril do ano seguinte, e aí a Marcha da Ciência, ela esteve em mais de 25 municípios do país e aí ganhou, né, um pouco de voz, né, essa saída dos cientistas às ruas, né? Então, na verdade, eu não vou colocar isso como um marco inicial, mas com certeza como um ponto, um momento importante, a gente tem visto, na verdade, muitas pessoas fazendo divulgação científica porque estão vendo, né, a urgência de a gente se comunicar com a sociedade, sejam pelos cortes, né, pelos cortes que o nosso sistema tem sofrido, ou seja, então, por um movimento que não começou no Brasil, né, a gente sabe, né, que com o Trump ganha as eleições, existe uma série de ataques, né, à comunidade científica, desaparecimento de dados, negação de aquecimento global, então existe, na verdade, um ataque, né, que não é só a ciência, por parte, né, de esferas políticas, e aí, então, os cientistas começaram a dar um pouco mais a cara sentindo essa urgência de que era necessário conversar com a sociedade, né? E aí, eu acho que esse livrinho que eu coloquei aqui na apresentação, né, Manual de Sobrevivência para se Divulgar Ciência e Saúde, ele também foi escrito antes do período de pandemia, eu fiz uma resenha desse livro, que foi publicada esse ano, e eu acho que esse livro, ele fala um pouco dessas coisas, e aí ele fala um pouco dessa necessidade, né, justamente, né, uma necessidade de sobrevivência, de a gente se comunicar com a sociedade, mas também fala muito, assim, de técnicas mesmo, né, de como que a gente pode, então, divulgar a ciência e a saúde. E, bom, e, na verdade, esse livro é um compilado de aulas de um curso, né, de um curso curto que a Fiocruz tem, né, sobre divulgação científica, para quem quer atuar na prática da divulgação científica. Então, esse é um pouco, assim, um contexto, né, para trazer um pouco do contexto antes do pré-pandemia, né, de que a gente já está, digamos, vivendo uma crise anterior, né, e é importante a gente primeiro se perguntar o que é a divulgação científica, e aí isso parece a coisa mais trivial, né, do que é a divulgação científica, e aí começa primeiro que tem um monte de terminologias, né, tem gente que fala de divulgação científica, tem gente que fala alfabetização científica, no passado se usava vulgarização da ciência, popularização da ciência se utiliza muito, sobretudo quando é um contexto de política pública, comunicação pública da ciência, educação científica não formal, então, assim, tem muitos nomes, tá, eles têm, a terminologia tem sutilezas, esses termos, na verdade, eles não significam a mesma coisa, tem gente que usa como sinônimo, mas eles não significam a mesma coisa, e, na verdade, não tem um consenso, na verdade, o que é a divulgação científica, nem na literatura brasileira, nem na internacional. Mas, de uma forma geral, né, as práticas de divulgação visam, né, se relacionar e se comunicar com a sociedade sobre os assuntos de ciências. Então, aqui eu grifei, né, a palavra ciência e sociedade, essas palavras são muito importantes, tá, para esse contexto da divulgação científica. E entre os objetivos, na verdade, né, quais seriam os objetivos da divulgação científica? Seria o de transmitir informações, né, tem autores que falam que é transmitir informações, as informações acadêmicas, né, para essa sociedade. Tem gente que fala que é despertar o interesse, abordar controvérsias da ciência. Outros autores falam em fortalecer a relação entre a ciência e a sociedade, melhorar, né, digamos, a literacia das pessoas na sociedade sobre os termos de ciência, aumentar a participação dos indivíduos, comunicar sobre as descobertas da ciência e seus métodos. Então, assim, também não existe um consenso, na verdade, de quais seriam os objetivos da divulgação científica. Mas, assim, vejam aqui que tem algumas coisas que acho que não aparecem, tá, e eu acho que é importante que a gente tenha isso claro. Por exemplo, ensinar ciências, né, eu acho que isso não é uma tarefa da divulgação científica. Eu acho que algumas palavras que, às vezes, são utilizadas, né, quando a gente vai fazer divulgação científica, como, ah, vamos explicar de maneira didática, vamos explicar, vamos ensinar. Eu, em particular, não sou uma das pessoas que acha que isso é função e missão da divulgação científica. Acho que existe a escola, existe a educação em ciências, o ensino em ciências, que eu acho que é onde, né, todas essas questões da didática, e metodologias de aprendizado, eu acho que isso fica como a escola, tá. No meu ponto de vista, a divulgação científica não tem como essa finalidade. E aí, eu só queria perguntar pra vocês, se vocês quiserem colocar aqui no chat, eu até saí aqui do modo tela cheia da apresentação, porque se vocês quiserem colocar aqui no chat, eu vou parar aqui de compartilhar minha tela rapidamente, rapidamente, eu queria saber de vocês que estão aqui acompanhando aqui, o que que vocês acham, na verdade, que seria, né, como objetivo da divulgação científica? Um objetivo, ou o que é a divulgação científica? Vamos ver se nós temos corajosos, ou se todos estão tímidos. Cri, 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 silêncio. Aí, Kepler falou, divulgação científica é pra toda a sociedade, que é uma coisa, eu também concordo, né, aí a gente já vê também um desafio, né, de a gente ter uma linguagem, na verdade, que atenda diversas faixas etárias, né, isso certamente é um desafio, mas alguém quer colocar aqui o que acha, que é divulgação científica? Incluindo pra quem financia, Kepler. Excelente, excelente. Eu também acho. Eu também acho que a gente tem diversas audiências, né, na divulgação científica, né, então eu também acho que os nossos cientistas se comunicam um pouco com os políticos. Bom, vou deixar vocês pensando pra não roubar muito tempo do seminário, mas se vocês quiserem ir colocando, né, aqui a Alexandra falou aproximar a sociedade da ciência para que eles saibam também o que afeta eles. Excelente. Achei excelente definição, mas a gente vai ver como isso é difícil ao longo desse seminário, tá? Então eu vou voltar aqui e compartilhar a minha tela, e se vocês quiserem ir colocando, podem colocar aqui, depois a gente volta. E aí quem que pode divulgar a ciência, né? Então, obviamente, claro, os cientistas podem divulgar a ciência, mas a gente tem que saber, né, que nós temos parceiros e pessoas muito importantes divulgando a ciência, né, como os jornalistas, né, ou comunicadores, as pessoas que trabalham em museus, que fazem as exposições, experimentos interativos, são comunicadores de ciência, os mediadores ou educadores dos museus e centros de ciência, os planetaristas, existem muitos atores, né, que podem divulgar a ciência. E isso até pode parecer uma controvérsia, né, porque no passado existia essa discussão, inclusive, né, de como que um jornalista vai divulgar a ciência se ele não é, né, a pessoa que faz a ciência. Então existia também, né, uma grande tensão, né, ainda existe um pouco essa tensão, né, das pessoas que estão fazendo a ciência e comunicam a ciência, e outras pessoas que não fazem a ciência, mas são profissionais, profissionais que só estão pensando nisso, né, então como comunicar melhor, né. Então, claro que todo mundo pode comunicar a ciência, né, mas eu quis trazer isso aqui, né, pra cá, pra mostrar que existe uma gama de profissionais que está, na verdade, se profissionalizando nessas linguagens e metodologias, né, e no entender como a sociedade funciona pra que a comunicação da ciência seja feita de uma forma mais eficiente. E aí, então, se a gente for se perguntar, né, quais são os desafios atuais da divulgação científica, a maioria das pessoas, dos comunicadores de ciência, eles vão falar, ah, né, que a população tem uma baixa liberação científica, conhece muito poucos os termos, né, não sabe, às vezes, a diferença entre vírus e bactéria, coisas assim que a gente está vendo na pandemia, né, acho que vacina, que por meio de vacina pode ter um chip implantado, né, tem gente que vai falar de falta de interesse da população, falta de recursos, as fake news, tudo isso como desafios. Mas percebam que isso, que é uma fala bastante recorrente, né, são frases bastante recorrentes, tem muito foco no outro, né, então, assim, o problema é o outro, não é quem comunica, o problema são os outros, né, mas, assim, eu vou trazer perspectivas, assim, de tudo que eu tenho lido e tenho discutido e visto na literatura, de uma mudança de posicionamento, né, que o culpado, na verdade, não necessariamente é o outro, mas a gente que comunica também precisa fazer esse exercício de críticas e do que a gente precisa fazer de diferente, né, Então, por exemplo, a falta de entendimento de como a sociedade funciona, eu acho que é uma coisa importante para divulgadores de ciência, acho que é um desafio, na verdade, a gente entender como, minimamente, como que a sociedade funciona para a gente ter uma divulgação mais eficiente. A gente realiza divulgação científica para parcelas muito exclusivas da população, ou seja, é difícil a gente estar, de fato, como o Kepler aqui mencionou, comunicando para todas as audiências, tá, inclusive para quem financia, eu acho, assim, que, sobretudo, as pessoas que têm formação nas ciências naturais, tá, e aí a gente entra, tanto as ciências da saúde, né, biológicas, ciências exatas da Terra, que a gente tem uma formação muito limitada em filosofia e história da ciência, então, na nossa formação, muitas vezes a gente já sai da universidade acreditando que a ciência é neutra, que ela está livre dos conflitos sociais, isso não é verdade, a ciência é um empreendimento humano, e como todos os empreendimentos humanos, a gente sofre de conflitos sociais, tá, e isso não significa que isso perca seu valor, seu mérito, a nossa metodologia para adquirir conhecimento, mas achar que a ciência é neutra e objetiva não é uma, não é uma verdade, né, e também, muitas vezes, a própria ciência carrega um discurso autoritário que causa, na verdade, o epistemicídio, né, uma palavra que está sendo bastante utilizada de outras formas de conhecimento ou o não reconhecimento de outras formas, né, e aí entram em tensões, em debates, né, que não necessariamente a gente precisa entrar ou precisa ter uma postura arrogante com pessoas, na verdade, que têm outras formas de conhecimento ou que prezam outras formas de conhecimento, tá, como, por exemplo, né, a questão da religiosidade, e eu acho que isso são coisas muito importantes para que a gente aprenda e para que a gente entenda, para que a gente possa fazer uma divulgação científica de uma forma empática e de uma forma que seja para todos, né, todos e todas. Então, a gente até pode discutir também um pouco sobre essas coisas no final, né, e tudo isso eu estou falando, né, que não significa que a gente vai colocar todos os conhecimentos em pé de igualdade, a gente vai falar de pseudociência ou de outras coisas muito antes, pelo contrário, mas eu acho que a gente tem que entender um pouco como a sociedade funciona para que a gente também possa estar com a escuta atenta para as pessoas que estão interessadas na divulgação científica, mas tem outras questões, outras crenças. Então, né, isso é um pouco o contexto, né, que eu queria colocar, né, um contexto pré-pandemia, que se agravou, na verdade, com a pandemia, porque com a pandemia, né, por conta de tudo que nós vivemos, desse isolamento, né, nós fomos forçados também a ir para o isolamento e fazer a divulgação científica também no ambiente de isolamento, e, mas, ao mesmo tempo, o Brasil, por exemplo, entrou não só numa crise sanitária, como todos os países entraram, mas essa crise sanitária, ela foi amplamente agravada pela nossa crise moral, ética, econômica, política que nós estamos vivendo. Então, essa crise, na verdade, ela, a gente já tem até, tem vários estudos já que mostram isso, é evidência como essa, essa política praticamente de disseminação do coronavírus prejudicou, né, o Brasil em termos das mortes, do contágio, e o próprio ataque, na verdade, às instituições científicas, né, que estavam aí em busca, por exemplo, né, da vacina, para a gente combater essa doença. Então, visto, em face a tudo isso, né, a gente também viu, a gente também percebeu, nós tínhamos, na verdade, como uma hipótese, que, frente a tudo isso que se agravou, né, que trouxe pela pandemia, nós vimos um maior envolvimento, ainda assim, um maior envolvimento de pessoas que resolveram fazer divulgação científica, né, e por que isso, né, se foi somente a pandemia, se outros modelos de cientistas divulgando ciência também inspiraram essas pessoas, como, por exemplo, o Átila, né, que foi uma pessoa, a Natália Pasternak, né, que eles estão sempre, né, nos jornais, se também foram essas pessoas que influenciaram, nós percebemos um aumento de atividades de divulgação da ciência. Então, nesse contexto, né, e no contexto em que a gente olha, né, hoje, né, nós temos 600 mil, né, pessoas brasileiras e brasileiras que perderam as suas vidas durante a pandemia, né, eu acho que quase, que não precisa falar outra coisa para vocês, né, a motivação em realizar esse estudo, um estudo, para ver o quanto a comunidade de divulgadores de astronomia se engajaram, né, com a divulgação científica nesse período, eu acho que esse slide até poderia ser em branco, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui é capaz de compreender a motivação de se realizar um estudo como esse, né. Gente, tem uma obra que na minha casa está com barulho infernal, eu espero que vocês não estejam ouvindo. Vamos lá. E aí, então, né, mas nesse cenário difícil, né, que nós enfrentamos, outras coisas maravilhosas aconteceram, né, então surgiram muitos projetos de divulgação de astronomia e esse projeto, né, que se chama O Céu Que Nos Conecta, em particular foi um projeto que o Museu de Astronomia liderou, foi uma campanha a nível nacional para chamar as crianças para desenharem o céu, né, o céu da pandemia, o que elas, né, sentiam ou observavam quando elas olhavam para o céu. E nós recebemos desenhos de, acho que foram 150 crianças, né, de 13 a 14 anos, que mandaram, então, os seus desenhos sobre o céu. E essa exposição virou uma exposição virtual, né, foi de uma grande sensibilidade, né, da Vitória, Flório, na verdade, que foi a curadora dessa exposição, porque a partir, então, das representações dessas crianças, né, a gente consegue também um pouco entender, né, o que que estava acontecendo, né, e como que também o céu pode ser esse refúgio, né, esse momento de refúgio, mesmo que seja um céu, assim, de uma janela, né, com uma tela, um céu de uma janela de dentro de um apartamento. Então, essa exposição, por exemplo, ganhou, né, muita notoriedade, assim, no Brasil inteiro, foi muito replicada, né, foi falado muito dessa exposição nos jornais e outras coisas, outras ações incríveis também, de divulgação científica que aconteceram, por exemplo, os planetários de todo o Brasil se juntaram e fizeram uma sessão virtual colaborativa, né, cada planetário fez um pedacinho da sessão, né, como se fosse uma sessão de púpula, mas uma sessão virtual que foi transmitida pelo YouTube e eu não sei quantas mil, milhares de pessoas assistiram, mas eu acho que chegou, assim, se alguém sabe que o número, eu acho que chegou quase a um milhão de visualizações, foi uma coisa incrível. agora, né, se a gente acessar lá essa sessão, a gente vai ver que tem cerca de um milhão de visualizações, eu acho que no ato não foi tanto, não foi tanto quanto um milhão, mas igual foram centenas de milhares de pessoas assistindo. Então, assim, muita coisa interessante aconteceu, né, e aí de novo vem a motivação de a gente ver, né, como que a comunidade se engajou, porque esses números são muito expressivos, na verdade, acho que nenhuma atividade de divulgação que a gente fizesse presencialmente, a gente conseguiria fazer para tantas pessoas ao mesmo tempo, né. Então, mesmo nesse cenário, né, os divulgadores aí querendo, né, colocar o seu rosto, sua cara para conversar com uma sociedade e para fazer ações, foi uma coisa que a gente percebeu, então a gente resolveu conduzir esse estudo, né. Então, eu vou, inclusive, usar os desenhos das crianças que enviaram o seu desenho para o Mast, para a exposição Céu que nos conecta, para ilustrar essa apresentação que a gente tem o desenho da Sofia de 11 anos, né, um desenho super lindo que ela chamou de contemplação. Então, diante desse cenário que a gente estava vivendo, nós nos perguntamos, né, se a comunidade dedicada à divulgação da ciência esteve envolvida, né, pelo, envolvida e motivada pelo contexto da pandemia, como, na verdade, que a comunidade de divulgadores reagiu a essa nova forma, né, de divulgar a ciência, levando em consideração o distanciamento social, e também que tipo de atividades que foram promovidas, né, e que tópicos que foram, foram, foram discutidos. E a gente também perguntou, a gente estava se perguntando se a audiência dessas atividades aumentaram ou não, se a audiência aumentou ou não. Então, para a gente, para a gente responder essas perguntas, nós criamos um questionário, tá, que foi enviado à comunidade de divulgadores, tá, é um questionário que ficou aberto por duas semanas, entre abril, né, metade de abril e fim de abril desse ano, né, 2021. esse questionário foi, foi colocado no Google Forms e ele tinha questões abertas e fechadas e tinha blocos, na verdade, para responder esse questionário, né, um bloco que era essencialmente para a gente coletar dados demográficos dos comunicadores, né, um outro bloco que falava das atividades propriamente ditas e um terceiro bloco que a gente estava tentando, então, tentando ver essa adaptação à nova realidade, à percepção, né, desses divulgadores, né, então, foram basicamente três blocos, como eu falei no início, esse questionário estava em português, né, porque nós estávamos interessados nos divulgadores brasileiros e aí tinha um texto de apresentação em que nós falávamos, né, olha, se você se identifica, né, como um divulgador, se você está fazendo atividades de divulgação no período pandêmico, né, colabore com a pesquisa e aí tinha uma arte dedicada para esse questionário, vocês estão vendo aqui na apresentação e para quem que a gente mandou esse questionário, né, a gente tentou mandar para o maior número possível de listas de e-mails que poderiam ter ou astrônomos profissionais ou amadores, né, ou estudantes de pós-graduação, né, que também são um grupo importante aí na divulgação da astronomia, então, a gente mandou para as comunicações da SAB, nós mandamos para a lista de planetários do Brasil, né, para a Associação Brasileira de Planetários, nós mandamos para a Associação Brasileira de Museus e Centros de Ciências, que é uma associação que tem 200 e poucos museus, né, museus e centros de ciência, muitos deles fazem atividades de astronomia, nós mandamos para a lista mais atualizada que nós temos dos clubes amadores de astronomia, nós mandamos também para os professores que coordenam a Olimpíada Brasileira de Astronomia nas suas escolas, só essa base, né, de professores, são cerca de 17 mil professores, e a gente também divulgou nos canais do NOC Brasil, né, nas mídias, nas mídias do NOC Brasil, e, bom, claro, aí as coisas vão circulando, né, vão sendo repostadas, foram também enviadas por WhatsApp, mas, essencialmente, esses foram os canais, né, que a gente disparou esse questionário. E aí nós conseguimos 204 respostas válidas, na verdade, respondentes mesmo, se eu não me engano foram 240, mas a gente descartou várias respostas que nós não consideramos válidas, porque havia contradição em algumas perguntas, teve gente que respondeu, mas não fez atividade de divulgação de astronomia, então, algumas a gente teve que excluir, mas 204 foram consideradas coisas válidas. Então, começando, assim, basicamente, vamos começar para falar, né, desse perfil mais demográfico, né, então, quem é que está fazendo a comunicação da astronomia durante esse período da pandemia, durante esse recorte temporal? É importante falar, tá, que as pessoas que estavam respondendo, a gente perguntou como que elas se auto-identificavam, né, então, por exemplo, essa aqui foi uma resposta foi uma pergunta que tinham caixinhas, né, que as pessoas podiam marcar, podiam marcar, inclusive, mais de uma vez, e, inclusive, colocar outras categorias que não estavam, que não estavam determinadas, tá? Então, aqui eu estou mostrando a frequência das respostas, né, se a gente somar tudo não vai dar os 204, porque as pessoas podiam marcar mais de uma vez, tá? Então, os estudantes de graduação e pós-graduação na área das ciências exatas, tecnologias e engenharia, né, o STEAM, que a gente usa a sigla em inglês, e os astrônomos amadores foram o grupo mais frequente, tá? A gente teve 72 vezes, né, marcada, essa, a frequência foi 72 vezes, né, dessas duas, opções. Aí, aqueles que se identificam como comunicadores nas mídias sociais, a frequência foi 65 vezes, professores de escola, 61 vezes. E aí, eu só vou ler aqui até a nossa quinta categoria, né, a quinta mais frequente, que foi professor, né, universitário ou cientista profissional, foi 41 vezes. Então, vejam que essa categoria, né, ela ficou em quinto lugar. Aí, depois tem os educadores de museus ou planetários ou observatórios, foi 28 vezes, e aí a gente também tem outras categorias. A gente teve até jornalistas, né, que responderam o nosso questionário, que foram bem poucos, na verdade. Então, acho que aqui a gente já pode chegar, né, a uma conclusão bem importante, que, né, a divulgação da astronomia, ela está sendo feita majoritariamente pelos astrônomos amadores e pelos estudantes de graduação e pós. Agora, é importante é só falar que o nosso estudo, ele não teve um caráter sensitário, né, ele, na verdade, ele era por adesão. Então, assim, pode ser também, né, que a gente não tenha tido tantos professores, né, ou astrônomos profissionais respondendo o questionário, porque simplesmente não responderam, não viram, não chegou a eles, não tiveram tempo, né, então, acho que isso é uma coisa importante de a gente falar, que não é uma coisa que a gente pode generalizar, mas, né, os nossos resultados foram esses. Então, aqui, né, como eu falei, né, os cientistas profissionais e professores universitários ficaram na quinta posição. Quando a gente vai falar da região, né, de qual é a região de predominância, né, que esses divulgadores moram, habitam, né, a região sudeste, é o que nós tivemos maior alcance, 53%, né, cerca de 53%, região nordeste, com 20,1%, e depois a região sul, com 16%. Centro-oeste e norte do Brasil, então, somam quase 5%, aí, veja 5% dos divulgadores estão nessas regiões. Então, aqui também foi uma outra, uma outra questão que pra gente foi um pouco surpreendente, né, existe, digamos, teve essa, essa virada, né, porque a gente sabe, né, que o hub principal da astronomia no Brasil é o sul e o sudeste, né, onde a gente tem mais universidades, então, mais instituições de pesquisa e também mais instituições de divulgação científica, como museus e centros de ciência que estão concentrados, né, na região sul e sudeste. Então, assim, o nordeste aparecer na frente da região sul foi uma surpresa, né, uma surpresa boa, feliz, inclusive, né, mas o que significa que tem bastante gente se engajando lá, né, ou provavelmente a gente teve mais adesão na região nordeste. E sobre as idades, né, desses divulgadores, a gente tem aqui uma, até bastante distribuído, entre 35 e 50 anos, é a maior parte, são 35% desses divulgadores, e os mais jovens, né, entre 25 e 35 anos tem 25%, que isso também está de acordo, né, pela auto-identificação como estudante de graduação em pós, né. E aí, sobre o gênero, né, 53,4% se identificaram com gênero masculino e 45% com gênero feminino, que isso também é uma coisa interessante de a gente discutir, porque a gente sabe, né, das questões de gênero nas ciências exatas, na astronomia, a gente, a gente tem uns 30%, né, de mulheres, né, astrônomas profissionais, então esse número é maior, mas por outro lado, a gente já sabe também dos estudos da divulgação científica que a gente tem mais mulheres na comunidade de divulgação científica, mesmo nas ciências exatas, né, se a gente fizer essa estratificação para ciências exatas, a gente tem mais mulheres, então eu achei isso, eu acho um resultado interessante, né, que a gente também tem esse número bem representativo aqui das mulheres, da participação das mulheres, né, de divulgadores. E sobre as origens étnicas, nós não tivemos nenhum, nenhuma pessoa que se identificou como indígena, na verdade, uma das respostas não válidas, o respondente se identificou como cena indígena, mas justamente uma controvérsia lá na resposta, a gente teve que descartar essa resposta, então, quando a gente pensa na amostra válida, 62,7% dos comunicadores se declaram como brancos, pretos ou pardos é 27 mais 3,9%, então, um pouquinho mais de 30%, né, e amarelos 2%, ou prefere não informar 4,4%, né, e como eu falei, ninguém, de origem indígena, né, nós usamos as categorias do IBGE. E aí, aqui também, a gente, apesar de não ser representativo da população brasileira, né, porque pretos e pardos são cerca de 30, 31% dos comunicadores, nós também ficamos felizes, né, em ver que essa comunidade está ficando mais diversa, porque quando a gente vai olhar pelo menos lá nos dados do CNPq, né, de quem são os pesquisadores brasileiros que estão nas carreiras de ciências exatas, assim, praticamente os pesquisadores negros, eles são ausentes, né, a porcentagem, assim, ela é de 1% a 5%, dependendo da área do conhecimento, então, é bacana de a gente ver que a gente tem mais divulgadores do que, na verdade, pesquisadores consolidados, dados, né, que se autodecaram como negros, pretos ou carros. Ih, peraí, que travou, peraí. Pronto. Então, aí, quando a gente foi, então, analisar as questões das, das atividades, né, promovidas, 85% das atividades foram, foram virtuais, nenhum respondente falou que fez apenas atividades presenciais, e 14,2% falou que, né, estava realizando as duas, os dois tipos de atividades, né, tanto presencial quanto virtual. E, para as audiências, né, 40%, basicamente, estava fazendo as atividades pensando no público amplo, né, no público geral, 34%, para estudantes de escolas, 16% para professores, né, de professores escolares, e, surpreendentemente, 8,3% dos respondentes falaram que estavam fazendo as atividades de divulgação científica para expertos, né, o que, na verdade, não se configura como atividade de divulgação científica, né, para pares, na verdade, aí a gente está falando em disseminação, né, disseminação da vida acadêmica, mas não se configura como atividade de divulgação científica. E aí, sobre as características das atividades, né, nós perguntamos, primeiramente, né, o formato dessas atividades e quais os tópicos que foram abordados, e isso também eram perguntas fechadas que os respondentes podiam marcar mais de uma opção, né, então, por isso que a gente conta a frequência que cada, cada possibilidade alcançou, né, e não o número total de respostas, porque o número total de respostas vai ser sempre maior do que o dos respondentes. Então, a maior, a maior parte desses divulgadores está fazendo ações de divulgação nas redes sociais, ou seja, postando coisas, criando conteúdo para as redes sociais, seguido de lives ou palestras, bate-papos, ou criação de conteúdo para podcasts, podcasts e vídeos, né, vídeos no YouTube, vídeos diversos, e em quinto lugar, escrita de textos para a própria imprensa ou para blogs ou para revistas. Sobre os tópicos, né, os mais abordados são os temas de astronomia e astrofísica, os temas clássicos, como galáxias, estrelas, buracos negros, né, essa teve uma frequência 181 vezes, seguido de astronomia no dia a dia, as efemérides, aqui no Brasil é impressionante como a gente tem, movimenta, né, essa questão das efemérides, né, conjunção da lua, lua azul, as pessoas falam, acho que, muito disso, porque a imprensa fala disso, então, às vezes, os divulgadores se veem aí meio obrigados a falar disso também ou esclarecer coisas que saem na imprensa, então, as efemérides também foram bem, um tema bastante frequente das atividades, tópicos de educação e comunicação da astronomia também, história da astronomia, e aí vai uma lista, né, que vocês podem ler, eu não vou passar por toda essa lista, mas o que a gente achou interessante, né, destacar, é que o tema da pseudociência, né, do negacionismo científico apareceu, né, como tema das atividades de astronomia, como que o método científico funciona, explicar, né, como que, como, na verdade, que a gente adquire esse conhecimento sobre o universo, a própria pandemia de, né, imposta pelo, pelo coronavírus também foi tema, as questões étnicas e raciais da astronomia também foram temas, né, e como também a astronomia é financiada, então, vejam, né, que esses temas são os temas que permeiam o social, né, que não são temas estritamente da astrofísica, mas são temas que dialogam, na verdade, com a nossa sociedade. E aí, então, a gente, a gente também queria entender no terceiro bloco de questão, né, de questões como que foi a resposta dos divulgadores à pandemia e, basicamente, nós queríamos medir três dimensões, tá, adaptação à nova realidade, o engajamento, tá, como que o divulgador, né, o autoengajamento devido ao contexto e o engajamento do público devido ao contexto e também a motivação em divulgar ciência por causa do contexto, tá, e como que a gente fez isso? Nós utilizamos uma escala de Likert que é uma escala cumulativa, tá, é bem, é bastante comum a gente ver esse tipo de análise nas ciências comportamentais, então, para quem não está familiarizado, né, como é que esse tipo de escala, escala cumulativa funciona, é mais ou menos o seguinte, coloquei um exemplo aqui bem simples, existe um bloco de afirmações e frases, tá, que medem mais ou menos a mesma, a mesma variável, tá, só que elas são frases colocadas de formas diferentes, e aí o respondente pode colocar se concorda, não concorda, se concorda, se concorda, strongly agree, me fugiu a palavra de importância, se concorda absolutamente ou discorda absolutamente ou se tem, não sabe ou não concorda nem discorda, então são cinco graus de concordância, nós optamos por cinco graus de concordância, então, por exemplo, nesse caso, né, se eu quisesse medir quanto fã, né, uma pessoa é de chocolate, eu posso colocar várias frases, né, por exemplo, chocolate é delicioso, chocolate me faz feliz, eu prefiro chocolate ao invés de outros doces, eu como chocolate todos os dias, aí a partir do momento que a pessoa vai anotando se concorda ou discorda, né, em maior ou menor grau, a gente consegue depois somar, né, o scoring dessas, dessas questões, tá, e aí, assim, a gente tem uma medida cumulativa do quanto, né, a pessoa que respondeu esse questionário, por exemplo, é fã ou não de chocolate. É claro que, né, existe uma, várias técnicas para fazer esses questionários, as frases têm que ser simples, elas não podem ter dubidade, eu não posso dizer, elas não podem ser duplas, né, não pode ter conjunções ou negações, justamente para a pessoa não precisar ter que escolher, então, mas a gente também tem que usar algumas técnicas de, por exemplo, inverter as frases, né, para que a pessoa também responda com atenção, que não seja tudo, ah, eu concordo, eu concordo, eu concordo, senão a pessoa marca, né, tudo, ela não presta nem atenção no que ela está lendo, né, então existem várias técnicas para fazer essa escala de Likert, então, nós fizemos também blocos para cada uma das dimensões que eu falei anteriormente, né, que foi a adaptação à nova realidade, o engajamento e também a motivação. Então, né, sobre a adaptação, tinha três frases, né, a minha instituição me deu apoio, né, para fazer as atividades, ou foi necessário que eu utilizasse os meus próprios recursos para fazer essas atividades, e eu tive que adaptar abruptamente aos recursos digitais. Então, aí, a gente fazendo a soma, né, dos respondentes frente a essas afirmações, a gente depois consegue ver qual é a porcentagem da frequência das respostas. E 51,8% dos comunicadores acharam difícil se adaptar à nova realidade, tá, enquanto que 31,3% achou mais fácil frente a 16,9% que não soube responder, né, que ficou neutro, né, se foi fácil ou se foi difícil se adaptar. Em relação ao engajamento, desculpa aqui, pulei, deixa eu voltar. Em relação ao engajamento, a gente estava interessado em saber o autoengajamento, né, se o divulgador se sentiu mais engajado frente ao cenário pandêmico, mas a gente também queria saber o que ele achava do público, se o público estava mais engajado. Então, a gente dividiu também as questões em blocos, né, do autoengajamento, em sub-blocos, na verdade, né, do autoengajamento ou do engajamento do público. Sobre o autoengajamento, as frases eram as seguintes, né, o tempo desenvolvido para desenvolver as atividades aumentou, em comparação, né, ao período anterior à pandemia. O número de atividades oferecidas durante a pandemia aumentou. Ou, mesmo depois da pandemia, né, terminar, eu pretendo continuar oferecendo atividades online. Essas eram as três questões. Sobre o engajamento do público, né, eram duas, né, o público, o público que participou das atividades aumentou em número, e o público participante das atividades aumentou em diversidade, né, idade, gênero, localização geográfica, entre outros. E aí, então, nesse gráfico aqui, a gente consegue perceber esse gráfico de barras, à esquerda está o autoengajamento, sendo que a maior parte, 60, quase 60%, se sentiu mais autoengajado do que antes do período pandêmico, né, contra 20%, que se sentiu menos engajado, né, e alguns, né, o que está em azul aqui são os que não souberam responder. Quando perguntado sobre o público que participa das suas atividades, esses números até ficaram parecidos, né, um pouco abaixo de 60%, achou que o público estava mais engajado, e um pouquinho mais de 20% menos engajado. Sobre a motivação, nós também dividimos, nós também consideramos dois blocos, que era saber sobre a motivação intrínseca e extrínseca, né, e por que que a gente considerou isso importante, né? Bom, eu não sei se vocês sabem a diferença, né, a motivação intrínseca, né, quando a gente faz alguma coisa, porque nós temos vontade, a nossa vontade, o nosso desejo de fazer alguma coisa, basta, mas muitas vezes nós somos motivados por fatores externos, por exemplo, eu vou fazer um determinado curso porque eu vou ganhar um diploma, e esse diploma pode ajudar a melhorar o meu salário, pode me ajudar a conseguir um emprego, então a minha motivação, ela não é pessoal, eu estou motivado, mas é um fator externo. E a gente achou interessante saber, né, se os divulgadores, eles estavam motivados pelo contexto atual, mas era uma motivação própria ou se era uma motivação por fatores externos. E a gente achou interessante separar, porque tem um estudo de 2018 da Marta Entradas que fala, né, que foi conduzido com a comunidade de astrônomos profissionais que estão vinculados à IAU, em que ela encontrou, na verdade, que os astrônomos profissionais têm uma paixão por divulgar a astronomia, uma motivação intrínseca. E também, assim, pensando bem, né, no momento que a gente vive, que muitas pessoas estão monetizando, né, seus canais de YouTube, de Instagram, para fazer, estão interessados, na verdade, na monetização, e a gente queria também saber, né, se a vontade de comunicar a astronomia, ela vinha própria ou se ela vinha desses outros fatores externos, como, por exemplo, né, fazer, fazer grana mesmo, né, tirar dinheiro dos canais, né, que as pessoas estão utilizando. Então, para a motivação intrínseca que a gente colocou, né, você considera a ciência como um momento de prazer, e para a motivação intrínseca as perguntas foram, as frases foram as seguintes, né, eu pretendo conseguir, né, financiamento para atividades futuras, ou eu tento, eu gostaria, né, de obter reconhecimento profissional, né, com as minhas atividades, né. E aí, para a motivação, para a motivação intrínseca, nós encontramos que 48,7%, né, dos comunicadores, eles, eles tendem a ter mais motivação intrínseca, contra 35,2%, então, não é tanta diferença assim, ou seja, tem muitos divulgadores que estão, na verdade, fazendo, querendo uma profissionalização, né, da divulgação em astronomia, contra 16,1% daqueles que não souberam responder ou ficaram neutros em relação a essas afirmações. E aí, por fim, né, eu acho que esse foi o resultado mais evidente, mais discrepante, quando a gente quis saber sobre a motivação em relação ao atual contexto de pandemia, astronomia, consideramos quatro afirmações, né, você considera importante explicar os resultados da astronomia e como a ciência em geral é obtida, você busca procurar ou mitigar, né, atitudes e pensamentos anti-ciências, você sentiu que era necessário se engajar com a ciência por conta da crise sanitária atual, né, crise sanitária, política e econômica atual, e aí é que realmente foi gritante, né, 78,5% se sentem mais, se sentiram motivados por esse contexto, pelo contexto atual, estão fazendo a divulgação científica por conta desse contexto atual, contra 12,3% que se sentem menos motivados pelo atual contexto, contra os 9,2% que, né, ficaram neutros em relação a essa pergunta. Então, né, algumas conclusões, então, desse estudo, eu tô aqui brigando com o meu mouse, então, algumas conclusões do nosso estudo, né, a comunidade de divulgadores, segundo a nossa pesquisa, né, que, como eu falei, não é uma pesquisa de caráter sensitário, é uma pesquisa por adesão, essa comunidade que respondeu, né, esse questionário, ela tá ficando mais diversa, nós temos uma participação crescente de mais mulheres, de brasileiros que se autodeclaram como pretos e pardos, e também, né, uma participação interessante das pessoas da região nordeste do Brasil. E entre os participantes dessas atividades, né, as pessoas que estão promovendo essas atividades, os estudantes de graduação e pós-graduação, bem como os estudantes amadores, são aqueles, né, que tem, que apareceram mais nesse questionário. As atividades online, elas cresceram consideravelmente, isso segundo a percepção dos próprios respondentes, e, claro, os temas clássicos de astronomia são os mais discutidos, os que mais aparecem nessas atividades, mas as discussões sobre a pandemia, sobre o funcionamento da ciência, né, seus conflitos da ciência com a sociedade, eles apareceram bastante, né, apareceram como temas importantes que foram discutidos, e a comunidade, ela achou, na verdade, difícil, né, uma boa parte da comunidade achou difícil se adaptar a essa nova realidade, é, uma, a maior parcela está realizando as atividades por conta de uma motivação intrínseca, se sente motivada a conversar com a sociedade e também está motivada, né, isso apareceu de forma gritante, né, pelo, né, o contexto atual fez, então, com que se criasse, né, mais, mais movimento, né, nessa, nessa divulgação, mas, assim, a gente também vê aí uma, uma porcentagem aí, umas considerações importantes também de divulgadores que também se sentem motivados por outros fatores, né, e que desejam até obter reconhecimento profissional das suas atividades de divulgação científica. E aí, então, para, para terminar, tudo isso que a gente obteve, na verdade, assim, me faz refletir, assim, uma série de coisas, né, que eu até gostaria de compartilhar aqui com vocês, né, então, assim, a gente vendo, né, a comunidade ficando cada vez mais diversa, os jovens bastante interessados, né, pela questão da divulgação da ciência, até por uma questão de sobrevivência, como eu falei lá no início, os próprios cientistas também, né, querendo cortar caminhos, né, não necessariamente passar pelo jornalista para depois, né, ser comunicado a sua ciência, então, encurtando esse caminho, abrindo canais, espaços para conversar diretamente com o público, com a sociedade, tudo isso é fabuloso, é maravilhoso, na verdade, eu fico muito feliz, mas, assim, uma coisa que me preocupa é justamente que a gente pode ter um backfire, né, um efeito, um efeito, um tiro sai pela culatra, né, e isso que eu acho que é um dos grandes desafios da divulgação científica, e por que que eu estou falando isso. Apesar de a gente ter visto, né, que os divulgadores acham que as suas atividades estão ficando mais diversas, que tem mais participação, né, de pessoas nas suas atividades, a gente tem que lembrar que, por exemplo, o Brasil é um país desigual, né, nem todo mundo tem acesso a uma boa internet, nem todo mundo consegue, tem dados para ficar assistindo uma live, ou muito antes, muito antes, assim, às vezes o problema até é anterior à internet, não tem nem um celular, não tem um computador, então, assim, para quem será que a gente está divulgando, sabe? Às vezes a gente está fazendo essa divulgação científica para as mesmas pessoas que já têm acesso, né, e aí quando eu me refiro ao backfire, é justamente se a gente não está fazendo divulgação científica para uma classe, né, uma classe social que já é a classe dominante, né, e às vezes tudo que a gente quer quando a gente fala de divulgação científica é se aproximar da sociedade e contribuir para que essa sociedade seja menos desigual, né, para que essa estrutura, né, de desigualdade que está tão enraizada na nossa sociedade, que ela seja diferente, né, a gente quer ajudar, nós queremos atuar para transformar essa realidade, e na verdade, claro, esse estudo não responde isso, não responde de fato quem são as pessoas participantes dessas atividades, ele nem tinha como objetivo responder essa pergunta, mas isso é uma coisa que eu venho pensando muito, há muito tempo, né, por exemplo, quando a gente até olha os estudos da percepção pública dos brasileiros pela ciência, nós vemos que a população brasileira não consome, não tem o costume de consumir ciência, ciência enquanto cultura, comprar, né, uma revista de divulgação científica ou frequentar um aquário, um parque, um zoológico, um planetário, não tem esse costume, não tem esse hábito, essas instituições, elas são muito elitizadas ainda, né, as pessoas que vão a essas instituições que tem como cultura adquirir ciência são os grupos, né, hegemônicos e dominantes da nossa sociedade, e então, às vezes a gente também faz a divulgação científica com essa expectativa, né, de fazer divulgação científica, de mostrar, olha que bacana, que é o resultado da minha pesquisa, a gente também acaba comunicando para aqueles que têm interesse ou para aqueles que aparecem, né, e aí às vezes a gente está, na verdade, reafirmando, né, que essas estruturas de poder, elas permaneçam e não sejam modificadas. Então, na verdade, isso conecta com o que eu falei no início, é um grande desafio nós pensarmos em como nós podemos fazer uma divulgação científica, uma divulgação da astronomia que seja, de certa forma, responsável, que seja de forma eficiente para abalar essas estruturas de preconceito da nossa sociedade. Então, assim, se eu puder também deixar uma mensagem com recado em quem está pensando em atividades de divulgação da astronomia, pense sempre em como que vocês podem atingir uma audiência que seria uma audiência tipicamente excluída de uma ação de divulgação científica. Tem várias formas que a gente pode fazer isso, né, vocês discutem muito aqui, né, vocês têm também um programa de ensino muito forte aqui no Instituto de Física que pensa muito, né, tem professores que pensam muito sobre isso, né, o Alan é uma dessas pessoas, a Daniela é outra pessoa, né, que está pensando sempre muito nessas questões. Então, será que o material que vocês estão produzindo não pode ter, pode ser acessível, né, no sentido de acessibilidade para as pessoas que têm alguma deficiência? Será que essas atividades elas não podem ser para grupos que se encontram em situação de vulnerabilidade social? Então, é sempre nesse sentido de a gente, né, fazer essas atividades de divulgação científica é, sim, é muito importante, mas a gente tem que cuidar, né, porque o nosso lugar de conforto, o nosso lugar fácil é fazer a divulgação científica para quem tem interesse, mas ao mesmo tempo quando a gente está fazendo só para quem tem interesse, a gente tem que lembrar que interesse não é uma questão de gosto particular, é uma questão de hábito, né, e o hábito, na verdade, a gente adquire o hábito a partir do nosso, da nossa cultura, nosso capital cultural, e então, assim, as pessoas interessadas vão ser aquelas que tem, que já tem, né, essa coisa nas suas famílias, essas oportunidades nas suas famílias, nas suas escolas de elite. Então, essa era um pouco a consideração final que eu queria fazer. A gente pretende, né, fazer outros estudos desse tipo sobre a divulgação científica com uma comunidade astronômica, talvez até conversando com os astrônomos profissionais, que justamente, como eu mostrei aqui antes, não é um grupo que apareceu de uma forma muito expressiva, tá? Então, eu vou encerrar por aqui, e aí, estou aqui aberta às perguntas para a gente discutir sobre esse tema. Obrigada, Patrícia. Então, para o pessoal que está nos vendo, assistindo pelo YouTube, a gente vai...